Atenção pau, atenção pedra, atenção fim do caminho, resto de toco e toco sozinho, festa no ar para todas as churrascarias de beira de estradas, mais um pânico na band. E o que temos pra hoje, né? Ei, me perca atrás! Já peço paz para agitar, eu agora vou falar. O que o homem não precisa ter pra fazer essa dance? Vou falar do nosso querido, Ai que Batista! Está no ar mais um Semana em Pânico! Só que essa semana é diferente. Esse louco desse Eduardo, você falou que é apaixonado. E aí, Alfinha, você trouxe isso aqui pra quê? Gostaria que você falasse pra mim e pra todo mundo que tá ouvindo o programa Pânico aqui, que você falou pra mim lá no carro. E ainda, confusões etrapalhadas no Quem Risse Ferra, o jornalismo banguela do Marcelo Sem Dente. E Fausto Cinta trolando entregadores de pizza no dia dela. Isso é difícil comer essa pizza agora sozinho, né? Então é isso, enquanto eu risco meu disco, você dá um chapisco, porque agora está no ar o Pânico na Band.